E aí, fala galera! Aqui tá falando aqui o Tochi e o Rico. E hoje, galera, a gente vai jogar o jogo de botão. Então, galera, já deixa o seu like aí, hein? Ainda que você vai jogar no nosso Insta, como que eu falei, né, Rico? É. Alê, video! Esse jogo aqui é muito legal. Todo mundo joga, ó. Você vê no do Rico, gente. Tá todo mundo jogando no Roblox. Tô aqui. Galera, então, bora pro vídeo, que esse vídeo vai ficar muito legal. Tô aqui, tá o peixe. Eu juro, beleza? Então, Tô aqui. Tô aqui, ó. Tá aí, Rico? Tá aí, Rico? Não dá pra ver você, não. Mas eu sei aqui... Eita, 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 gente. Eu vou morrer. Não, eu tô morrendo. É porque eu vou lutar. Tá, tá, tá. O meu também, fi, é. É só o joguinho, ó. Aí, ó, parou. Ah! Ah! Um pau. Eita. Bem rico caiu, gente. Não é? No meu ovo. Bem rico caiu, tá com a mamãe. Cadê o pau? Ah, deu falta. Caraca. Olha a pedra caída. Mais uma vez. É meteoro. A gente não trouxe o meu braço, hein, né? Só eu. Nem. E aí, quem... O que você mandou? Oi, Chico. Como tu ninguém me lembra aqui? Hci. Ah, gente. É a rockia... é dozê! Êêêêê! Mas aí, okay, ali... Enriquecã... Os que é, aí... Vamos pôr pretendermas, Chico! Tá pra cảmando. Tem que ter o grupo de sabo Ai, ai, se ovo Ai, quem morre? Quem morre? Ai, quem morre, gente? Cadê a minha cor? Cadê a minha cor? Eu sou uma formiguinha A vida é um gigantinho Vou botar um fotô Tem umas irmãs aqui Olha Rico, tá com uma frenona aí Rico, olha aqui, tem uma piscinona E eu vou mandar essa rimona Eu vim Pô, 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 pô Ah, o Henrique fica descendo de pô É gol, é gol Vou sacar pra fora Não, eu vou lançar a nossa pô Ah, eu tenho outro Vou fazer um pouquinho Ah, eu tenho outro Vou sacar pra fora E aí E aí Caramba, essa bola, meu! O que é a outra? Como? Que bom! Aê, moleque! Quem? Não, se vai pra mim, não se vai pra mim, não se vai pra mim... Ah não, não vou, que agora vai sair! E eu vou mandar essa rima! Verdade! A cor doido! Ai, morri! Quem me ouvi! Nossa senhora, o ei tem cara com essa cara Nossa Eu vi um carro Uma Lamborghini ou uma Ferrari Uma Ferrari Uma Ferrari Tote, aqui Tote Tote E se eu tenho uma mata, eu vou te matar Ah, se eu tenho, eu que vou te matar Eu ganho que você fascina, meu filho Eu vou Espera aí Aê Azul Cara, por que? Por que? Por que? Vai 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 Aqui em cima Que desvio A cena Zero Tenho Meu Meu Ah 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 What? Que? Ah 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 Eu... como ia vir? Deve ser a partir, eu quero ver mais! É festa! Eu quero ser 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 festa! Fite! E aí, morreu? Morreu, papai? E aí, quer sem palavras? Biscar laranja. Isso tá com bigode? O que eu tenho na régua? Olha o seu bigode. Isso aqui, olha. Ai, querido de rir, ai! Ai, perdeu o botão, perdeu o botão. Ah, o botão tá tremendo. Eu vou morrer. E aí, morreu. Mesmo assim, vai continuar. Não morre, rico. Aí, ó. Tá, tá, já foi embora. É uma bola. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Pela, que é essa aí? Tá, puxa. Aí, vai. Eu, eu, eu. Vai! 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 Fiquei ceguando, ganhemos todos, fiquei ceguando, apertei o botão, ai que eu apertei, ah não foi uma menina que legal, eu sou uma mioca, uma mioca maluquinha Eu sou uma filhinha, nossa, nossa, só estou soltando uma gargajada aqui, quer dizer botijão de garçada, boteijão de garçada O que? O senhor não toca o caminhão? O caminhão caiu! Caiu! Caiu na raveira, velho! Vou ouvir! O caminhão! Ah! Ah! Pula, pula! 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 Foi muito bom! Qual que vai ser a cor? Eu vou falar, tá aí! Azul, 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 azul! Como eu? Amarelo? Vermelho, vermelho, vermelho! Vermelho, vermelho, vermelho! Vermelho? Vermelho? Aê, Toti! Amarelo? Amarelo? Ai, tá lindo! A menina, gente! Verde! A menina! É o tamanho tá cheio! Aê, Azul! Moines! Moines! Eu sou o filho, eu sou o grandão, ai papaizão Eita poxa, eita É um nubi, é um nubi, a minha naniha Eita, o que você acha? Eita, o que você acha? Eita, o que você acha? Caraca Oxi gente Caraca o cabelo eu não gosto de cabelo nenhum Vou travo gente Comigo Oxi Agora é esse arco de reiniciar Não morreu Outra rosa Ai ta ficando lá? Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi de amor e carinho Vejo um abraço Fui Fui Se inscreve lá no nosso canal Manda mensagem lá no nosso Instagram Pra você ver qual vídeo que a gente joga Beleza galera? Eico Manda um abraço pra galera Um abraço Um abraço Um abraço Fui